Olá pessoal, aqui é o G Filho, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café, um programa de entrevista, entretenimento, muito humor, para você que está aí na HPG Produções e na TV Croma, acompanhando a gente. Vale lembrar que todas as entrevistas anteriores estão no nosso YouTube, pode assistir lá, mexe à vontade, assiste, é muito legal. Vocês vão ver a quantidade de pessoas que vieram aqui com papos, com entrevistas muito legais. Quero deixar um grande abraço para o nosso patrocinador, Padaria Floresta, na Avenida Industrial, Avenida Carlos de Campos 653, está aqui a rede social dele, entra lá, especializado em produtos artesanais, pão quentinho, uma delícia, aqui é o Duplo Café, tem tudo a ter com café, não é? Vai lá tomar um café bem gostoso na Padaria Floresta, fala com o Juliano, fala que o G Filho indicou para você que você não vai se arrebeder. Muito bacana, pega umas encomendas de doce, confeitaria, pão fresquinho, pão artesanal, você vai gostar bastante, tá bom? Bom, e hoje temos um convidado aqui muito especial também, com todos que vêm aqui, só trago gente bacana, né? Um grande amigo meu, ele é ator, é mímico, trabalha há 25 anos na arte. Você vai conhecer um pouco mais dele, o que vai ser bem legal é o Silvio Leme. Seja bem-vindo, Silvio. Seja bem-vindo, obrigado. Que legal que você veio, o Silvio é um ator excelente, um mímico, vai fazer alguns trabalhos com a gente, depois você vai conhecer mais os detalhes aqui. E aí, Silvio, me fala uma coisa, a arte está presente na sua vida desde quando, assim? Cara, é muito, assim, curioso como eu fui entrando nesse universo, porque, assim, eu sempre estive muito próximo da arte de uma maneira informal, né? Através da igreja, eu participava de comunidade da igreja católica, né? Na minha juventude, e também na escola. E aí o que acontece, eu estava com 22 ou 23 anos, que eu tinha, houve um lapso de tempo que eu tinha parado de estudar em 87, foi assim, vagabundice. Faz parte do estereótipo no artista, né? A gente tem que reconhecer. Mas ali eu não tinha, na verdade, eu não tinha nenhuma relação com a arte, não, né? Eu tinha parado de estudar, foi uma coisa assim, cara, naquele momento eu estava meio de saco cheio com algumas coisas, e a coisa da idade também, aquela coisa da transição da adolescência para o adulto, que nem é adulto nem é mais criança, fica aquela confusão, né? E aí eu parei de estudar, aí eu voltei, fazendo um supletivo em novembro de 1991, e depois, numa circunstância, ao acaso, aparentemente, né, que a gente sempre fica nessa questão do destino, acaso, essas coisas, um pessoal, eu fazia parte do Grêmio Livre Estudantil, na época inclusive do Fora Collor, aquele período todo efervescente de política e tal, eu fazia parte, e aí uns amigos estavam montando uma peça chamada O Despertar da Primavera do VDKind, que inclusive tem uma matemática muito forte que trata do universo do adolescente, aquelas coisas, né, enfim. E ali nós começamos a fazer, mas isso foi, Gê, essa realização foi em 94, cara. Foi aí que começou, assim, sabe, que você começou a deslanchar. É, é, eu entrei, assim, na escola, o pessoal tava no palco do pátio, assim, organizando, e a hora que eu entrei, o Alex, que era um dos membros do Grêmio, falou, opa, chegou quem tava faltando e tal, e faltava um personagem pra ser feito. Não lembro mais qual era o nosso personagem, porque eu tenho problema com nomes. E aí nós ensaiamos, cara, e foi uma experiência diferente das coisas que eu tinha feito antes. Quando nós apresentamos na escola, ali bateu a coisa e dizer, puta, eu já sei que é isso que eu quero fazer. Aí eu fui no conservatório Carlos Gomes, que é super tradicional em Campinas, né, fui no conservatório, e meio que já praticamente fiz a inscrição numa quarta-feira, no sábado eu comecei fazendo pré-técnico, e aí fui embora, cara, eu tô até hoje nessa hora. Não, eu acho que é isso, é o que eu falei, né, num vídeo que eu produzi também, como a arte libera a gente, como a arte abre o caminho, eu trabalho com TI, que é uma parte de Exatas, mas eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje trabalhando com a arte, porque você acaba vendo uma realidade diferente, né, que te desliga um pouco daquele negócio do trabalho de escritório, aquela coisa, né, então pra mim foi libertador, realmente. Eu trabalho há muito menos tempo, né, eu trabalho há sete anos, mas foi libertador pra mim, assim. Então, imagino pra você também, com tempo já de... Essa sua fala me lembra uma frase que é do Ferreira Goulart, que ele... Goulart Ferreira, desculpa, eu sempre falo, eu falei que eu tenho problema com o nome. Gente, ou é Goulart Ferreira, ou é Ferreira Goulart, mas o cara é o mesmo. Poeta, tinha crônicas, enfim, uma figura extraordinária, e ele tinha uma frase que ele dizia assim, a arte existe porque a vida não basta, né, isso é profundo porque é uma realidade, é impossível a gente conceber uma dimensão de mundo sem arte, porque a arte, o que ela é, né? Na verdade, ela é uma manifestação do humano que tá num contexto cultural, às vezes até você vai falar de uma outra cultura, independente de ser música, de ser teatro, de ser artes plásticas, de ser, né, e esse outro caminho agora, esse mecanismo mais moderno que, né, que é, bom, a televisão bem mais antiga, mas hoje mais acessível o audiovisual, né, e enfim. É o que você falou, e a arte tá presente na humanidade desde cavernas, né, casas, não sei bem, é uma coisa que sempre existiu. Eu não sei se você já leu aquele livro Sapiens. Não li ainda, infelizmente, mas eu quero... Ele fala muito isso aí, sim, porque a diferença do ser humano, por exemplo, para o chimpanzé, o macaco, que é o nosso descendente mais próximo. Então ele fala assim, a gente consegue abstrair uma ficção e fazer virar a realidade na sua cabeça. sabendo que é ficção. Você não consegue chegar... Vamos porque você conseguisse comunicar com o chimpanzé com 100% de eficiência. Você não consegue falar para ele assim, viu, se você me der a sua banana, você vai estar na vida eterna. Sim. Ele não consegue entender. Cara, não é realidade para ele. Ele não consegue... Você fala, não, tem um reino distante, que as bananas tal, ele não tem essa capacidade de abstração, como o ser humano tem. Não, eu sei que isso aí não é real, mas, poxa, que legal viajar nessa brincadeira, entendeu? Ah, ali pode ter um reino, ali pode ter um bicho mitológico, a gente viaja nisso. E o chimpanzé não tem essa capacidade. Então isso é próprio do ser humano, e é por isso que a gente coloca isso na arte, né? A gente tem essa necessidade de estar em volta de uma fogueira contando histórias, por exemplo. Onde tudo começou, né? Lá na época das cavernas, o homem que sentava e contava histórias. E a gente é ligado nisso, todo mundo é ligado em histórias, né? Em boas histórias. Então acho que é isso que a arte não acaba, né? É, exatamente. É, e é legal isso que você está falando, porque assim, né, na... Houve um período até anterior, né, que... Onde a palavra não existia, o corpo comunicava, né? Então, e já começava, assim, né? Eu não sou um conhecedor desse processo. É mímico, é mímico. O corpo fala, ele não sabe. Não, não, desse processo de desenvolvimento da espécie, né? Quando começa a ter o lampejo de inteligência, porque isso é um processo, né? A gente entra naquela coisa, que é até polêmico, a questão do criacionismo, do evolucionismo. Eu acho que, no fundo, não importa, de fato, o que nos trouxe aqui. Se é, eu acredito, obviamente, eu tenho. A gente tem a nossa cultura de crença, de espiritualidade, né? Que não tem nada a ver com religião, não tem a sua dúvida, né? Não tem que ter, necessariamente. Há os que fazem, mas, assim, independente de como isso chega, né? Que a palavra, a palavra, ela é uma coisa inventada. A palavra não é uma coisa da natureza, né? Sim, é verdade. Tanto que ela é dinâmica e ela se transforma no dia a dia, né? Volta e meia, você fala, eu lembro que tinha um cara que ele era do... Ó, faz tempo, esse cara, da época, ainda lá do Collor, voltando ao período, né? Naquele momento, tinha um cara, ele era, não sei se ele era ministro da... Não sei de que área que ele era. Acho que era da Fazenda, enfim. Ah, o Magre, né? E ele falou, isto é imexível. O Magre, é. E virou imexível, quase que entrou. E é claro que as pessoas não usam isso. Mas, assim, muitas palavras que surgem, assim, no de repente, acabam sendo incorporadas e fazendo parte da língua, né? Sendo até trazidas para o dicionário com o seu significado, né? Mas tem até um conceito de que a palavra pode tentar mentir ou mentir por um tempo. Sim. Mas o corpo não mente. O corpo não mente. Tem até um livro muito legal, não sei se você já teve a oportunidade de ver, chama O Corpo Fala. Acho que é Pierre Valle e o outro, não lembro quem é o... Mas é antigo isso aí, né? Muito antigo. E é muito bom. São franceses. É que um é ilustrador, um acho que é psicólogo, que é esse Pierre Valle, que faz toda essa pesquisa naquele período. E faz as descrições, né? De como a gente reage na negativa. A pessoa está dizendo Ah, sim, obrigado. Mas o corpo está dizendo Não, não. É um sim, obrigado, meio por educação, talvez. Então sim, que o cara tem não. É. Às vezes o cara odeia aquela determinada comida, né? Por exemplo. E a pessoa fala Olha, acerta. De camarão, o cara odeia o camarão. É assim, Ah, obrigado. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque é o seguinte, eu já fiz curso de micro inspeção facial, você começa a entender um pouco disso também. Sim, sim. E o interessante é o seguinte, isso já é intrínseco da pessoa, ninguém precisa estudar isso, já é natural. Você olha o cara, quantas vezes você já passou por isso? Você olha e fala Cara, não gostei desse cara, achei ele meio... E você não sabe nem porquê. Mas aquilo, a linguagem corporal, a linguagem de rosto, de expressão, diz ao contrário do discurso. Exatamente. Já entrega, né? Já entrega. E isso que ele fala no teatro é muito, porque muitas vezes não pode falar, né? Sim. Então, se o corpo não falar por você, fica um negócio estranho, né? Sim. E você falou, eu gosto muito do que você falou, que você é mímico também. Mímico é uma coisa que eu não sou especialista, sou muito ruim, na verdade. Nós vamos trabalhar, viu? Nós vamos trabalhar. Aguarda, aguarda. Nós vamos trabalhar. Como eu trabalho com a improvisação, a improvisação quase nunca tem cenário. Mas nunca tem o objeto. Então, a mímica é muito importante. Muito importante. E ela, uma mímica bem feita, você acaba enxergando o objeto. Eu acho maravilhoso isso. Eu vi no curso que eu fiz, um cara, tem um grande amigo meu, Andrés Giraldi, que é do Bar Company Barbista, que fez um curso com a gente, né? Estava participando do curso com a gente. E uma das atividades era a mímica. E foi um cara, antes, fez uma mímica meio estranha, né? Você vê esse cara, sabe o que você começa? Cara, não tô entendendo o que ela tá fazendo. Ele quer ir pra uma mesa, daqui a pouco ele atravessa no meio da mesa, sabe assim? Põe uma mesa ali, cara. E ele não, cara. Uma perfeição, uma precisão do momento, que ele colocou aqui, mexeu, mexeu, me ajuda, que eu vou pegar aqui de novo. Cara, isso é... Mas sabe, não, tem um negócio, de certeza que tem. Sim, sim. E eu acho isso uma coisa, eu quero muito aprender isso, que vai ser o cara que vai me ensinar. Convence, né? Convence. Na verdade, vai ser uma troca, né? Porque o G nessa área de improvisação, porque assim, na área do teatro, a gente falando de uma forma mais abrangente, são várias linhas, várias linguagens, né? Que às vezes a pessoa, ora, recorre a esta, ora aquela, né? E a improvisação, eu nunca fui assim, já, de alguma forma, a gente em alguns momentos, acaba em 25 anos. Nossa, você também viu o Palhaço também. Alguma coisa eu fiz. É, o Palhaço, cara, é uma coisa que eu comecei não faz tanto tempo assim, se a gente parar pra pensar. Eu fiz uma iniciação de Palhaço em 2014, com a Delvani Ney, maravilhosa, ela é do Paraná, não sei exatamente, ela morava em Barão Geraldo, né? Mas eu acho que ela está no Paraná ainda, aliás, se você assistir, viu, a Delvani, beijo pra você, foi uma iniciação muito amorosa, cara, porque a iniciação de Palhaço, ela tem mais de uma maneira, existe aquela forma aqui, que age como, como eu vou dizer assim, eu não tenho a palavra exata agora, a certa, uma certa rispidez do mestre, que é um outro caminho, né? Isso. pra quebrar as couraças do indivíduo, pra ele, porque o palhaço tem que ser uma página em branco, né? Ele tem que se mostrar. Eu acho que a improvisação, ela se mostra muito pro palhaço. Ela é... É muito próximo. É o palhaço, dificilmente, ele não vai interagir com o público. Não, e ele nem existe se ele não o fizer, né? Tem isso, né? E você não sabe o que vem do público. Pode vir qualquer coisa, e a improvisação, eu fiz o curso de César Gouveia, de palhaço improvisador, cara, é muito isso. Ah, sim. Ele tem um roteiro, né? Normalmente, claro, a performance do palhaço, assim como na improvisação, né? A improvisação tem os jogos onde você, onde a gente vai dinamizando dentro daquela proposta, daquele tema, daquela situação, e a, na verdade, é a soma, né? De uma bagagem anterior que você tem, você acaba colocando ali, também, né? Sabendo lidar com essa dinâmica, né? Então, é isso mesmo. Porque eu vejo assim, quem está na improvisação, se acontece alguma coisa na plateia, aquilo pode ser usado, você tem o teu caminho, e você, de repente, você está ligado, você utiliza aquilo, você joga com a plateia numa situação de um telefone tocando, sei lá, qualquer circunstância que te chama a atenção, você consegue trazer. Na improvisação, a gente chama isso de... Escuta. E não é escuta, não é só escuta, audição. É estar ligado em tudo. Então, assim, muitas vezes ele está no palco, eu estou falando, eu estou fazendo com uma atoa aqui, mas na minha visão periférica, eu estou vendo você aqui. Então, isso é escuta também. Se ele chegar, ele está vindo uma proposta. Então, eu tenho que parar e escutar a proposta. Eu não posso ir para te ignorar, você fechar aqui, cara, porque senão, ou você manipuliza a cena, que é muito ruim, para um grupo, principalmente, então, você tem que estar aberto. Então, quantas vezes, assim, caralho, caiu um copo, atrapalhou ou não, para a improvisação. Isso é um presente. Total, total, é, total. Eu fiz um curso, foi maravilhoso, o cara, uma vez, o cara, vai fazer uma cena, e a cena, o contexto da cena era, alguém vai chegar, um amigo, você vai chegar, e você não sabe como é que você vai explicar para ele uma coisa que você quebrou. Então, o cara está pensando, ai meu Deus, como é que eu vou falar para ele, tal, tal, tal. Ainda estamos na sala, lá, no curso, daqui a pouco, passa uma moto, o cara faz assim, a moto vai embora, tipo, não era o cara, o cara usou isso, como é que uma, uma inteligência, ele fala, o cara chegou, ai não era, graças a Deus. Então, meu, isso é escuta, isso é escuta, então, no palhaço, na improvisação, isso é importante. Exatamente, exatamente, né, tudo acaba virando uma tarefa prima, e ai tem uma coisa, nesse sentido, que é muito próximo o trabalho da improvisação, que você se coloca como improvisador, e não como palhaço, mas na linguagem da palhaçaria, também, essa relação, ela é muito parecida, muito próxima, embora tenha as distinções, de cada caminho, de cada linguagem, mas estão ali, é que nem a gente falar do palhaço da mímica, né, da pantomima, também, também, tem uma proximidade, engraçado que, eu fiz a minha iniciação de palhaço, em 2014, muito anterior a isso, eu já fazendo a pantomima, que eu comecei a trabalhar essa linguagem, em 2000, mais ou menos, porque foi em 97, em 2000, começamos, a gente montou o espetáculo, gestos, que está em atividade até hoje, tudo, e as pessoas vinham e falavam assim, qual é o nome do seu palhaço? E eu ficava assim, palhaço, mas eu não faço palhaço, mas é que como é uma linha tênue, porque é humor, né, o espetáculo gestos, ele tem três quadros de humor, e um poético, que é um quadro criado pelo Marcel Marçot, então a gente trouxe, a gente fez uma releitura na época, e ficou, né, as pessoas, qual é o nome do seu palhaço? E eu falava, não sei, eu sou palhaço, eu trabalho com ponto mima, né, mas são essas confusões por causa da proximidade. Mas o que aconteceu, a improvisação já existia há muito tempo no Canadá, nos Estados Unidos, na própria Colômbia, e no Brasil, quem trouxe isso para o Brasil foi o Marcio Ballas e o César Gouveia jogando no quintal. E eles eram, na essência, palhaços. Entendeu? Então eles começaram, isso foi uma revolução, porque quando eles foram trabalhar, eles foram fazer um campeonato de improviso na Colômbia, esse jogando no quintal. E a Colômbia, assim, vou jogar no Maracanã contra o Brasil. Pô, o favorito é o Brasil. Lá na Colômbia, o improviso já era muito desenvolvido. O Gustavo Miranda, que também é um puta de um mestre meu, que eu gosto muito. E eles chegaram lá, e os caras trabalham com o improviso, e eles ganharam o campeonato mundial do improviso, como palhaço. Só que assim, eles já tinham aquilo sem saber. E eles juntaram as Tec e Tantec, e os caras da Colômbia ficaram loucos. Porque, cara, como é que pode ser um palhaço ganhando da gente? Os caras super técnicos, o Fio também, mas o palhaço, mas o palhaço é outro, você está muito mais aberto. Então, hoje, essas duas linguagens são muito próximas. Até que o Gustavo Miranda veio para o Brasil. Fiz todas as oficinas dele, eu fiz. Ah, que bacana. E ele é um dramaturgo excelente também. E o Márcio Ballas também. Então, assim, aí você vê que a união é perfeita, cara. Você trabalha a disponibilidade do palhaço. Aí ele está aceitando tudo. E o palhaço tem a... Ele tem aquela... A dificuldade. Da dificuldade, ele coloca... Tudo é complicado pro palhaço. Ele não consegue botar daqui e aqui. Ele tem que cair, tem que botar, tem que fazer o contrário. E é isso que é legal, né? Tudo que é o aparentemente... O erro, o que seria o erro no cotidiano, né? Para as pessoas, para ele é a sua maior ferramenta. Porque é com isso que ele vai trabalhar, né? Então, eu acho fantástico, cara. Eu tenho um respeito por palhaço absurdo, cara. A gente tem culturalmente aqui no Brasil a coisa de palhaço ser uma ofensa, né? Ser um palhaço! E, na verdade, países da Europa, no Oriente também, a figura do palhaço. Em tribos também, porque o palhaço, é engraçado, porque ele sai de um contexto cotidiano, porque o palhaço está ali, o tempo todo, né, cara? É o povo da corte, né? As turmas... É. As turmas que a gente já teve na vida, o pessoal que está em casa vai remeter a isso, a gente aqui também, né? Então, a gente, de repente, tinha... Eu, com 51 anos, eu passei pelo processo, sobretudo na juventude, de ter tido várias turmas, né? Aquela galera da curtição, de sair, de... Enfim. E a gente sempre tinha uma figura naquele meio que a gente ria muito. Isso. Ou mais de uma. Muitas vezes, mais de uma até, né? E eram umas pílulas, né? Não era sempre o tempo todo. Não, cara. O cara solta uma de... Pô, também o cara falou isso. É. Tinha um cara, bicho, que a gente tinha uma proximidade, o Fábio, a gente chamava ele de Mancha. Era na época do grupo de jovens ali da comunidade. Tinha outras pessoas também que eram bem, bem, bem divertidas, agradáveis e tal. Mas o Fábio era uma figura, cara, que ele fazia a gente rir o tempo todo. Então, ali, existe uma essência natural que tem a ver com a espontaneidade, né? Tem a ver com a verdade. O palhaço tem que ser verdadeiro. Aliás, não só o palhaço, como o ator em cena também, né? Mesmo que seja aquela coisa do texto mais formal, vamos dizer assim, e tem que ter a verdade. Tem que ter a verdade na mímica, né? A hora que eu tô fazendo lá, a ponta mima. O sentimento tem que ser verdadeiro. E aquela maluquice que você falou, né? A gente sabe que não é de verdade. Mas tem que ser de verdade, porque tem que convencer quem tá assistindo. Se não convencer a nós, primeiro, que estamos em cena, você não convence ninguém mais. Isso foi um negócio da verdade, isso é muito importante. Porque, assim, é... Primeiro que você tem que comunicar de uma forma que todo mundo entende. Se eu peguei isso aqui e é um copo, ah, todo mundo entendeu o que é um copo. Se eu peguei um controle remoto, eu peguei diferente. Então, quer dizer, tem que ter a verdade, porque as pessoas não passam. Se eu pego o copo e o controle com o mesmo jeito, então o que é isso? Não entendi. Então, tudo isso aí é uma precisão. E no humor também tem muito isso. Mesmo que você constrói piadas, você pode ter o exagero, você pode ter o extrapolado, o irônico, mas tem que ser baseado numa verdade. Então, se eu fazer uma piada, por exemplo, vou dar um exemplo, bem toço, passa assim, nossa, o William Bonner é tão vesgo que... Você fala, mas espera, o William Bonner é vesgo. Então a piada quebrou, acabou. Agora se eu falar, Luan Santana... Ah, não, realmente. Aí eu posso falar com o olho dele e faz um escambau. Mas eu parti de uma premissa verdadeira. Sim, sim. Se eu parti de uma premissa falsa, a piada não funciona, o humor não funciona. E o palhaço é a mesma coisa. Então, se você vai fazer uma exagera com uma vassoura, sei lá, ela tem que partir da verdade. Sim. Depois você pode fazer... Nossa, eu tenho um cabo de 10 metros. Ok. Mas partiu da premissa verdadeira. Exato, exato. A referência é o real, né? O real. A referência é do real. E é isso, né, cara? É que são tantos elementos, na verdade, a gente vai falando, a pessoa que não é da área artística, quando ela se depara com um bata improvisador, como o G, e, de repente, aquilo parece, porque a gente fala a improvisação, mas ela tem uma técnica que vem antes e está em você, né? Sim. Que eu lembro, eu tive uma grande mestra, cara, no conservatório ainda, Carlos Gomes, ela se chama uma peruana maravilhosa, Patrícia Yolanda Galarreta, e ela mora na França já há muitos anos, Patrícia Novoa, é o nome artístico dela, e ela, não só ela, dentre outras pessoas da arte que eu tive contato, dizem uma coisa, assim, muito legal, né? Porque a técnica, ela tem que existir para nos beneficiar, não para a gente ficar escravo da técnica, de modo que a gente vai passando, né, pelas técnicas, e a gente vai absorvendo e fazendo com que a técnica passe a fazer parte de nós, sem que a gente precise pensar nela. De repente você está na improvisação, tu lança uma, às vezes até se surpreende, você não se surpreende, às vezes na hora da improvisação tu lança uma que fala, caramba, onde veio isso? É verdade. Porque é isso que você está falando, de estar antenado com tudo, né? A gente está acompanhando as notícias, a gente está no ambiente da apresentação, a gente está, né, tudo isso soma na hora do fazer, né? O Gustavo Miranda, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala assim, a improvisação trabalha muito com a frustração, porque você tem uma cena, você vem com uma ideia, pô, vou entrar agora, vou fazer tal coisa, se você demorar, às vezes, dois segundos para entrar, a ideia já passou, já não cabe mais, você tem que falar, cara, não posso entrar, porque se eu entrar eu vou estar forçando a barra e não vai ficar tão legal, então assim, você vai, acabou o time, parei, o Walter esquece, então o que ele fala para a gente, mate a sua ideia, entra vazio mesmo, é o tal do vazio, entra o palhaço, entra vazio, porque quando você vê que uma ideia muito pré-concebida, ela pode já, a hora que você der um passo, ela já não cabe mais. É exato. Então é difícil trabalhar isso, cara, mas olha, muito, muito, mas é o seguinte, eu quero saber das coisas que estão vindo aí, tem projetos que eu tenho que falar com o pessoal, estamos vindo com um grupo aí que vai trabalhar com as empresas, eu e Silvio e o Juninho, você vai me conhecer, vai estar passando uns vídeos aí que você vai entender quem que vai lembrar quem que é o Ulisses, mas vamos fazer trabalho dentro das empresas na semana da CIPAT, em breve, isso, isso, exatamente, então, as empresas que se interessarem, entre em contato com a gente aqui nas redes sociais, eu e o lado do Silvio, vai vir coisa legal por aí, muito, muito, e inclusive, propostas inovadoras para trabalhar os contextos de treinamento dentro das empresas, né, e da CIPAT, porque a CIPAT é uma semana específica que inclusive precisa ser feita obrigatoriamente pela lei, que é a semana interna de prevenção dos acidentes de trabalho, mas fora isso, as empresas também sempre trabalham em contextos de treinamentos específicos com grupos, com setores, departamentos, nós estaremos aí, pessoal. Fica ligado nessas redes que logo vai vir mais informações, estamos montando isso aí, e aí vai vir mais informações aí. E também, outro trabalho, eu conheço esse cara faz poucos meses, mas olha já o jantando de coisas que nós já estamos juntos aí. Vai vir o nosso curta-metragem junto com o Dimas Restivo, que já veio aqui, assiste lá pra trás, o arteterapeuta Dimas Restivo, Trava Língua, né, o Dimas, ô Dimas, Silvio Leme, de filho num curta-metragem, muito legal. Participação ainda, acho que você nem sabe disso, Jesus Seda. Ô, Jesus é, meu compadre, o Jesus é, é, padrinho do meu filho, já veio aqui também, assiste lá, que é uma entrevista, que é uma aula, hein, assiste lá, que vocês vão gostar, com certeza. Silvio, é isso aí, cara, agradeço muito você ter vindo. Eu que agradeço, posso só dar mais uma fala final, só pra dizer assim, vocês que estarão assistindo, né, a esse vídeo, eu tenho os trabalhos voltados pra educação também, oficina pra professores, trabalhos voltados tanto para o corpo docente quanto corpo discente, e aí esse trabalho que nós vamos fazer também nas empresas, eu tenho uma oficina, curso, dirigida pra alunas e alunos universitários para desenvolver a comunicabilidade presencial, seja pra 5, 50 ou 5 mil pessoas, porque a técnica, ela é a mesma, né, então a pessoa que vai aprender quebrar medos, né, as pessoas, você sabe que falando disso rapidamente, tem uma, foi feita em 2015, se eu não me engano, lá no Reino Unido, uma pesquisa que era pra identificar os maiores medos, então, mas o foco era identificar também esse medo de se falar em público, e em torno de 40%, que é a maior porcentagem que houve ali nos resultados obtidos da pesquisa, em torno de 40% dos 3 mil entrevistados, eles têm mais medo de falar em público do que da morte, cara, impressionante. impressionante, né, então isso é muito comum, às vezes a pessoa pensa, aí é só meu, e não tem nada a ver com timidez, não, é outra coisa. Fica ligado, segue ele lá, na rede social, pergunta, manda mensagem pra ele, que ele vai ajudar vocês, nisso aí. Quero mandar um abraço de novo pra Fadaria Floresta, pro Juliano, lá o grande parceiro, pra patrocinar o Tupi Café, se você também quiser patrocinar o Tupi Café, fale comigo, na próxima temporada, você já vai entrar aí com a sua empresa ou com essa divulgação. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos que estão aqui, assistam lá no nosso canal as entrevistas anteriores, não perca e comenta. Quer trazer alguém aqui? Sugere lá que a gente vai atrás da pessoa, tá bom? E até o próximo Tupi Café. Falou, gente! Grande abraço pra vocês! Estamos aí, ó, arte na área! Arte na área! Valeu, gente! Tchau! 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 Tchau!